A capital do Piauí tem nos serviços um importante segmento econômico e um setor projeta ainda mais Teresina, o ensino superior. Scarlett é natural de Itapipoca, no interior do Ceará. Ela mora em Teresina há cinco anos, quando foi aprovada no vestibular para a medicina. A universitária preferiu a capital piauiense para se tornar uma futura médica. A qualidade do ensino aqui eu considero satisfatória para aquilo que eu me proponho a fazer como especialidade médica e também para o suporte que eu tive aqui dos profissionais e da equipe que eu tenho contato. O bom nível do ensino superior de Teresina atrai estudantes de todo o país, principalmente dos estados do Maranhão e Ceará. Essa informação foi confirmada através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa realizada em 2018, divulgada agora, revelou que Teresina é a terceira cidade do país que mais atrai pessoas para cursar o ensino superior, ficando atrás apenas de Belém e Salvador. Outro dado mostra que, para moradores de 100 cidades do Piauí, Teresina é o principal destino para cursar o ensino superior. O porquê dessa informação ser importante é que ela pode ser relevante para instituições, tanto públicas como privadas de ensino, para se planejarem na quantidade de seus cursos ou também na quantidade de vagas a serem destinadas para seus alunos. A qualidade no ensino e a procura pela educação superior atraíram o mercado de faculdades particulares, que são mais de 30, entre privadas e públicas na capital. E esse fato, eu posso atrelar a qualidade acadêmica com que a cidade de Teresina preza pela formação dos seus alunos, por uma formação ética, comprometida, com qualidade. Então, isso vem de encontro exatamente a essa pesquisa. Então, eu vou atrelar a qualidade acadêmica com que a cidade de Teresina preza pela formação dos seus alunos.